O frango, que sempre foi alternativa de proteína barata na mesa do brasileiro, subiu em média cerca de 30% nos últimos dois meses. E este não é aumento isolado não, viu? Os cortes de carne preferidos pelos brasileiros estão todos mais caros. Maminha e fraldinha estão custando entre R$ 26,00 e R$ 69,00 o quilo, uma variação expressiva de 141%. Carnes mais nobres, como picanha bovina, podem ser encontradas entre R$ 42,95 e R$ 119,95, uma variação de 179% se comparados os preços de um açougue para outro. Em contrapartida, o quilo do contrafilé varia menos e, de acordo com o levantamento, permanece entre R$ 35 e R$ 54. Também queridinha nas mesas dos mineiros, a carne de porco sofreu elevação de até 20% de setembro para cá. O que mais aumentou foi o quilo do lombo inteiro, cujo preço médio subiu de R$ 19,56 para R$ 23,49. O que resta para o consumidor, sem dúvida nenhuma, é muita pesquisa de preço. Nós sabemos que no final do ano há um aumento no consumo, ou seja, além das exportações estarem batendo recorde, nós temos ainda um aumento do consumo interno. Então, infelizmente, para os próximos dias, nós vamos continuar tendo aumento de preço, até o Natal pelo menos. O Natal pelo menos.